A Rádio Nove de Julho apresenta Pazcom em ação Apresentação Padre Christopher Velasco Falar com coração Encantar é a nossa missão Testemunhando a verdade Com emoção Hoje o programa Pazcom em ação Tem uma participação muito especial Aqui nos estúdios da Rádio Nove de Julho Nós estamos prestes a celebrar Nossa Senhora de Guadalupe No dia 12 de dezembro Ela é padroeira da América Latina Protetora do nosso povo E, portanto, faz parte da identidade Do povo latino-americano Ser devoto, se reconhecer como filho de Nossa Senhora Especialmente sob o título Nossa Senhora de Guadalupe Hoje quem vai conversar com a gente um pouco sobre esta devoção Também como propaga esta devoção Sobre o seu trabalho É o nosso convidado Francisco Irota CEO do Grupo Irota O empresário cristão Que está aqui conosco Temos alegria de recebê-lo Muito bem-vindo Uma alegria Muito obrigado, padre Christopher É uma grande satisfação estar aqui com vocês Falando um pouco sobre esta grandiosa santa Que entrou em nossa vida há poucos anos Eu, apesar de desejo de sempre conhecê-la Eu visitei os principais santuários marianos do mundo Mas faltava a Guadalupe E eu comecei a analisar, estudar sobre ela E, realmente, hoje eu ainda sou um estudioso Se apaixonou pela devoção Eu e um estudioso Porque é uma história sem fim Cada vez mais tem novidades reveladas Na imagem Na imagem Na imagem Que está lá Alguns dizem que ela está viva lá Então, realmente, é uma satisfação muito grande Fazer essa divulgação no Brasil Sinto privilegiado por várias razões Nós hospedamos em todas as nossas lojas A imagem 3D e holográfica Que foi cedida pelo santuário de Guadalupe E nos permitiu rodar em nossas lojas E são poucas imagens que existem dessas no mundo E nós fomos agraciados Tem uma no Brasil que roda as empresas brasileiras E nós fomos agraciados em toda a nossa rede de supermercado E também, porém, com certeza, interferência dela Eu sofri duas cirurgias no ano passado Em março e setembro E nesses duas cirurgias Que eram consideradas muito arriscadas Eu tinha uma grande chance de ficar paraplégico Eu tenho seis cirurgias no cérebro E essas duas últimas foram em 2022 E mais Eu dormi Durante o dia que eu fui para o hospital Eu dormi com a Nossa Senhora e Guadalupe Nas duas cirurgias Então, eu estava plenamente Guardado para que tudo corresse bem E realmente tudo se deu bem Louvado seja Deus por isso É muito bonito perceber Como o senhor é um leigo católico Um empresário Um empresário cristão Que deseja fazer do seu ambiente de trabalho Da rede de supermercados Rio Alta Food Um ambiente em que Que seja permeado pelo Espírito do Evangelho Assim também, o nosso ouvinte Tem lá o seu ambiente de trabalho Ou mesmo o seu trabalho doméstico E certamente quer Que Nossa Senhora Cuide de tudo isso Como fazer isso? Como é que o senhor faz Para que o supermercado O escritório Seja um ambiente Porque trabalham ali pessoas de diversas crianças Então, como faz para que seja um ambiente Em que se experimente Essa proteção Esse colo materno De Nossa Senhora Claro Padre Christopher Que isso não foi fácil No início Porque Essa dúvida Todo mundo tem Né? Que Negócios e religião São coisas Controversas Contraditórias Mas Eu como raiz católica De raiz católica Eu tinha um ambiente muito Muito bom Na minha família Tudo De muito respeito De muita Unidade E tudo foi promovido Graças a nossa A religiosidade católica Sim Porque Principalmente Nós empresários Nós temos Fortes As concupiscências humanas Então O poder O dinheiro Tudo isso vem como tentação Muito forte Primeiro O poder Quando você é empoderado Você acha que O dinheiro é mais importante Para poder comprar tudo Comprar as coisas materiais Comprar as mulheres E faz As concupiscências São muito fortes E o Hirota Sobreviveu Nesses 52 anos Exatamente Porque A igreja católica A igreja O cristianismo De forma geral Ela faz Reduzir o egoísmo Reduzir o orgulho E reduzir a inveja São os três Problemas sérios Que fazem com que As concupiscências Elas Se elevam Cada vez mais Quando você tem Essas Virtudes humanas Trabalhadas E conscientizadas Esse risco Diminui muito Então nós Daquela situação Que a gente tinha Uma tranquilidade familiar Tinha uma situação Financeira A gente Falei Peraí A gente Precisa dividir Isso com outras pessoas Foi um grande sacerdote Amigo da família Que esteve Inclusive na festa Do Hirota Ontem Tem 83 anos Padre Brito Lá Do nosso Adicião Do Piranga Que ele alertou Ele conheceu Bem o meu pai Meu pai Viajou Várias partes Do mundo Ele só Trabalhava Viajava Nos lugares Santos E ele Levava O Padre Brito E eles Ele Revelava As coisas Para ele Até mais Do que Para nós Da família Então ele sabe Muito particular Do meu pai E os desejos Íntimos dele E tudo mais Então O Padre Brito Fez com que A gente escrevesse Um livro Meu pai nunca Deixou de escrever O livro Em vida Mas depois Que ele faleceu Nós já tinha Essa intenção Conseguimos escrever O livro dele E logo em seguida O Padre Brito Me chama e fala Agora nós temos Que levar a cultura De irota Para o mundo Mas como assim Padre Brito O irota É um modelo Para a empresa Do mundo A gente Vamos apostolar Na empresa Foi um choque Muito grande Começar a apostolar Nas empresas Quem sou eu Mas com a graça De Deus Começamos A apostolar Em 2012 Mais ou menos E Muito difícil No começo As pessoas Não entendiam Exatamente O sentimento Da galinha de maioria Dos cristãos Empresários Hoje Que eu digo Que são Acha que Uma coisa É a vida cristã Outra coisa É a vida profissional Como se fossem Duas vidas Exatamente Que eu chamo De Católico Nicodemos Sim Porque tem Pessoalmente Até Uma convicção Religiosa Mas tem medo De expressar É na calada Da noite É na calada Da noite Mas na luz Do dia Não Eu não conheço Este cara Então mais ou menos Isso Porque o secularismo É muito forte O secularismo Domina As mentes Da maioria Das pessoas E empresas E fomos fazendo Esse trabalho Aí fui convidado Pelo fundador Da primeira pastoral De empreendedor Frei Rogério Em Salvador Em 2014 Fiz uma palestra Para 300 Empreendedores Na pastoral E hoje Essa pastoral Está sendo fundada No Brasil inteiro E o Frei Rogério Com certa frequência Me chama Para fazer Essas Minhas apresentações Do que Quirota Faz nessa área Quais são os resultados E a gente faz isso No Brasil inteiro Inclusive Agora No meio de outubro Nós fizemos Aqui Na Madre Paulina Para O pessoal Da pastoral Não Da pastoral Dos empreendedores Do Brasil inteiro Eles vierem E a gente Fiz uma palestra Para eles É a santificação Do trabalho Espiritualizar Aquilo que é Muito material Encontrar Deus No meio das realidades Mais materiais Nas realidades Mais ordinárias Exatamente Porque Se a gente Deixa a luz Entrar E realmente A luz Propagar Tudo se transforma Tudo se higieniza Higieniza Sim E é impressionante Mas você precisa Deixar a luz Entrar O problema É que as pessoas Deixam a luz Entrar Para uma festa Ou pela porta Do fundo Então ela não Contamina Não higieniza O ambiente Sim A luz tem que Entrar na ceia Em todos os cômodos Todos os cômodos Sim Então todos Aqueles cantos Que estão lá Sujinhos Quando entra Aquela luz Verdadeira Ela higieniza Tudo E Nossa Senhora É fundamental Para isso A devoção A Nossa Senhora Pelo que eu entendi Então o senhor Já tinha isso Antes da devoção De Nossa Senhora De Guadalupe Eu sou devoto De Nossa Senhora Parecida Sim Há muito tempo O título A devoção A Guadalupe Entrou depois Na história Entrou depois Porque eu comecei A estudar As aparições De Nossa Senhora Pelo mundo Eu visitei Os grandes santuários Marilos do mundo O que é que mais Toca o senhor Em Nossa Senhora De Guadalupe Pessoalmente Assim Porque Ela é Latina-americana Ela vem No meio dos índios Por isso que ela teve A cara Meia moreninha De índio Adaptada A população regional E a quantidade De transformação Que houve Muita conversão 90% dos índios Os aztecas Eles se converteram Em tão pouco tempo E é uma coisa Que o Brasil Teve muita dificuldade E no México Hoje 98% Da população É católica Não, é gadolupano Ah, sim 90% são católicos 88, 90 Mas 98% são gadolupanos Isso quer dizer Que os evangélicos E os ateus Também são gadolupanos É isso que é interessante O cara fica tão encantado E quando você vai Vê ela de frente Ela tem alguma coisa Que ela olha pra você E contamina você Atrai Atrai você Isso aconteceu Com o Sr. José Marito Escrivá Fundador Ops Day Sim Que ele tinha uma certa Dúvida Com relação a toda Essa grandiosidade dela Quando ele foi Encarou ela Meu Deus Ele ficou deitado Chorando por mais de duas horas Deitado Sim Olhando Meu Deus Ela é mais do que isso Entendeu? Então É cheia de graça Cheia de beleza E agora está se explicando De certa forma Todo esse milagre Que acontece Que todo mundo A ciência Não só as pessoas Mas a ciência Pesquisa Estão fazendo Essa busca De quanta coisa Ainda está Sem ser revelada Nela Nela Cada coisa que você vê Nela É incrível Esse manto azul Dela É a constelação Que existia Os grandes cientistas Naquele dia Daquele dia Doze Da noite Dia doze Exatamente a constelação Que está aí Não existe um dia Nos bilhões de anos Que existe A Terra Que todos As estrelas Estão na mesma posição Não existe Todo dia Tem uma constelação Diferente Porque de alguma Forma é um pouco Diferente Há um movimento Nessa Estúdio da NASA Tudo Confirmou Que esse dia É o dia Doze De outubro De mil Quinhentos Doze De dezembro De mil Quinhentos Já começa Impressionante Por aí E cada uma Dessas partes Tem um significado Profundo Mas o que está Chamando muito A atenção É com relação aos olhos Dela Que não só Os olhos Dela Continua Vivo Como o corpo Dela Porque em vez Fiz a medição De todas as partes Dos organismos Dela Temperatura Pressão Funcionamento Tudo Como se ela Estivesse viva Incrível Que ela Reflete No olhar No olhar A cena Do dia Do dia Doze Quando O Diego Desacreditado Veio E mostrou A prova Para o bispo Que Nossa senhora Mandou Que eram As flores E quando ele Tira o manto Sai a imagem Dela Que está lá Viva Eu tive a oportunidade De ver duas Vou ver mais uma vez Agora E talvez Eu consiga viver Mais de perto Daqui a pouco Você vai para lá Sim Vou direto Para o aeroporto Vou direto Para o aeroporto Ela Me Eu não sabia Hoje é Dia primeiro Isso foi decidido Dia dezesseis Praticamente Foi uma atilhação dela Porque eu não tinha Mínima intenção De uma agenda Completamente Ocupada E aí Alguma coisa Aconteceu Com o nosso pedido De trazer Uns brindes Lá para cá Que eu estou fundando Uma capela Dentro do Irota E estou trazendo Uma imagem grande Da senhora Guadalupe E aí Eles acharam melhor Eu ir pessoalmente Para liberar tudo E então Aí não teve jeito E falar em capela Agora também Nós teremos Na Arquidio César de São Paulo Uma Graça Que é uma igreja Duas Duas igrejas Estou nas duas Olha só Por isso que eu falo Que ela está tão Me perseguindo Que depois de tudo Que eu fui em Guadalupe Começou essas histórias Aí me chamaram Eu falei Nossa Mas como vocês sabem Que eu estou Colaborando ali Na construção Aí eu expliquei Meu Deus Aí eu faço parte Da comissão de obras Das duas igrejas De Nossa Senhora Guadalupe Parambi E Clabim Sim Nós fizemos As maquetes Que serão mostradas aí Para arrecadação De fundos Tudo Eu faço parte Da comissão de obras A igreja do Parambi Já está saindo Da fundação É a igreja do Clabim O Dom Odílio Vai estar na missa De domingo Nove horas Dia dez Para começar as obras Do Clabim Então aí A gente pretende Trazer uns brindes Para distribuir Na missa Dia nove Dia dez Nesse dia Que o Dom Odílio Estará lá Sim A pedra fundamental Foi lançada ali Na igreja do Chacaral Clabim Em 2020 Já foi isso Agora a da obra E agora então Terminado o projeto Vai começar a campanha Para a construção De fato Agora vai compensar A obra oficialmente Então para que o nosso ouvinte Entenda Nós não tínhamos Uma igreja Ali era um espaço É um bairro relativamente novo A Chacaral Clabim Então não tinha uma igreja ali Uma presença Forte ali Não tinha Era um bairro novo Para quem não sabe A Chacaral O bairro do Clabim Vem de uma família Clabim Que morou na região Mas há cinquenta anos atrás Era um bairro muito violento Que era lugar De desova de cadáveres Era um bairro muito violento Então depois Quando houve Essa mudança do bairro Tornou um bairro chique Da região do Itiranga E agora vai ser Casa de Nossa Senhora Agora vai ser Casa de Nossa Senhora Que maravilha Meu Deus Então como é exatamente Que vai acontecer Essa campanha Essa colaboração Para a construção Para o início Da construção Da igreja Nossa Senhora De Guadalupe Ali no Clabim Tem uma campanha Para o dia 12 de dezembro Exatamente Algumas famílias Já fizeram As doações De familiares Nossa família Família de Ise E mais algumas famílias lá Fizeram as doações Iniciais Para dar início A obra Tudo E agora nós começamos A arrecadação Nós já fizemos Essa maquete Que está sendo Exposta em vários lugares Que tem um QR Code Que você pode fazer A contribuição mensal Múnica E também agora No dia 12 Do nosso Senhor De Guadalupe O Irota Tem o dia da compra O dia da compra do Irota Que uma parte Do faturamento Do dia da empresa O Irota Vai ser destinado Para a construção Dessas igrejas Entendeu No dia 12 Agora 12 de dezembro Então para o nosso ouvinte Firmar 12 de dezembro Quer colaborar Para a construção Da igreja E receber a graça dela Porque ela vai estar Olhando você lá Então onde é que tem as lojas Tem várias unidades Mas tem muitas unidades Em São Paulo Total dá mais de 150 Mais de 150 São 18 lojas Do supermercado Mais 20 lojas De conveniência E 120 lojas De condomínio E dentro das Grandes organizações Que chama Irota Office Na sede Do Banco Itaú São 3 lojas Dentro da sede Do Banco Varadesco Dentro da sede De Santander Então nós temos Dentro da sede Das grandes empresas Nós temos Várias lojas E os grandes condomínios De São Paulo Já temos Quase 120 Muito bom E também Todos estão convidados Para a missa Do dia 10 Às 9 horas da manhã Presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer Lá No Onde vai ser Onde vai ser Vai ser a última missa Que lá Não atenda Porque nós vamos remover Vamos passar a tenda Para outro lugar E vamos começar Nós já Hoje já está fazendo Estudo de sondagem Do solo Aquelas Para quem passa lá E não entende O que é aquela máquina Que está furando lá É para ver A resistência do solo E que tipo de fundação Temos que fazer ali Depois Logo depois Então nós vamos começar Realmente a fundação Que vai ser a parte Que ninguém vai ver A fundação é a parte Mais ingrata Para Pessoal acha que não está acontecendo nada Não está acontecendo nada Fica tudo enterrado Mas é Está acontecendo Mas é a parte Mais importante Até que isso está no evangélico Isso está no evangélico Quem constrói Sobre Areia Casa cai Então O terreno É na rua Lorenzo Vala Número 251 Rua Lorenzo Vala Número 251 Esquina com a rua Ernesto de Oliveira Lá na Chácara Clabin E você também pode ouvir Mais sobre a história Do senhor Francisco Irota No programa Construindo a Cidadania Hoje Sábado Às 5 da tarde Também Está disponível Lá Nas redes Da Rádio 9 de Julho A live Mas você pode ouvir O programa Na Rádio 9 de Julho AM 1600 Sábado Hoje Às 5 da tarde E poderíamos ficar aqui Horas e horas Falando sobre o nosso Sábio Guadalupe Porque é um assunto infinito Igual o senhor estava falando É como Excel Não tem fim Não tem fim Quanto mais pesquisas Mais impressionados Ficam Mais curiosos Ficam E muitos ateus Se converteram Nesse estudo científico E continuam Se converteram Sim Porque são coisas Fantásticas Maravilhosas Que Deus fez com ela Acho que foi a aparição De Nossa Senhora Mais assim Que continua Intrigando Apesar de Nossa Senhora Fátima Todas aquelas coisas Que aconteceram Com o Sol Nosso Garamandal Medigorge Que são as últimas Mas assim Que deixa ainda Todos os boquiabertos Provocando ainda A humanidade Porque o manto Está lá mais de 500 anos E o manto Está lá indubitável Cinco, seis anos Ela se desfaz completamente E está perfeito E não existe Uma explicação científica Científica De que O que é aquilo É milagre É milagre Se é pintura Se foi tecido Com bordado Ninguém sabe A tinta Flutua 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 E realmente É uma coisa Extraordinária Maravilha Porque ela Realmente É um Eu acredito Que Nossa Senhora Claro em todos os lugares Mas lá Ela continua Dando a mensagem Para o mundo Dos milagres Do poder de Deus É indecifrável Com tudo isso Que está Na mente humana Da sabedoria Tudo mais Mas ainda tem Grandes mistérios Que continua Surpreendendo Os grandes cientistas Do mundo Sim E viva Nossa Senhora De Guadalupe Viva Muito obrigado Senhor Francisco Irota Uma alegria Recebê-lo Aqui na Rádio Nove de Julho Os nossos ouvintes Certamente Ficaram com mais vontade De conhecer Nossa Senhora Eu já tive Algumas pessoas Que já Mandaram o bilhetinho Para mim Ó Francisco Leva esse bilhetinho Fala que Para Deus Para ela Me permitir Eu conhecer Ela pessoalmente O meu desejo O maior desejo É eu estar no México Isso é coisa Ficinha Para Nossa Senhora Em breve Ela vai te atender É verdade Então muito obrigado Um santo advento Para nós E para os nossos ouvintes Para o senhor E para toda a rede Irota Exatamente Muito obrigado Realmente o advento Começa no próximo domingo E logo em seguida A gente tem as grandes festividades Da Nossa Senhora Guadalupe Nós vamos ter Essas duas Duas eventos Da igreja Depois no dia 12 Nós teremos Uma missa Oferecida Lá no auditório De Irota Pela Aliança de Misericórdia E no dia 17 Eu faço Porque eu tenho A capela do meu sítio A capela Nossa Senhora Guadalupe Nossa Senhora Aparecida E que nós Vamos fazer agora Dentro do Irota Mas eu tenho Tem uma missa lá também E aí eu chamo Todos os trabalhadores Fazendeiros Vizinhos Para fazer A missa No dia 17 Lá em Sarapuê Na Nossa Senhora de Guadalupe Também Muito bem Reintervistamos aqui Conversamos com Francisco Irota E Vamos então Cultivar A nossa devoção A Nossa Senhora de Guadalupe Muito obrigado Deus abençoe Muito obrigado A nossa senhora de Guadalupe Falar com o coração Encantar é a nossa missão Testemunhando a verdade Com emoção Somos a pastoral Da comunicação Testemunhando a verdade Com emoção Somos a pastoral Da comunicação Passos a pastoral 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 Passos a pastoral